Bom, eu tava dando uma olhada e eu fiquei bem curioso com o fato que eu vi no Twitter sobre o Roblox E eu fiquei bem... não, não acredito que isso é verdade Então, aproveito pra você estar me ajudando a chegar a 30 mil inscritos aí Já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Porque você vai estar me ajudando bastante fazendo isso, beleza? Envie esse vídeo aí pros seus amigos, pelo menos pra dois Quem é inscrito aqui no canal já sabe que tem que converter dois novos inscritos aqui Pra estar ajudando a gente, tranquilo? Então faz isso aí que você vai estar me ajudando bastante, tranquilo? Vamos chegar a 30 mil inscritos, que lembrando que tem surpresinha quando chegar a 30 mil inscritos, tranquilo? Então, bora que bora, gente, porque é um negócio que eu fiquei tipo... Não acredito que isso seja verdade e não é possível que isso seja verdade Eu tava dando uma olhada no nosso Twitter de cada dia, né, obviamente E eu estava vendo... provavelmente esse vídeo vai estar saindo um pouco tempo depois Vai estar saindo umas terças, segunda-feira, provavelmente, não sei Mas eu fiquei sabendo lá que o Roblox, ele chegou a cair até, meus amigos Ó, 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 tenta chutar o número aí, tenta chutar o número aí Comenta aí embaixo, aproveita aí Coloca aí quantas vezes o Roblox caiu em um dia Tenta achar, você fala assim... Ah, o Roblox caiu três, quatro vezes, cinco vezes Bom, vocês vão ficar surpresos porque o Roblox conseguiu cair seis vezes Bom, aí você pensa, tá, mas acontece, um dia acontece O Roblox cai em alguns dias Mas lembrando que, tipo assim, no dia 19 de agosto o Roblox caiu E no dia 20 de agosto o Roblox também caiu Bom, vamos lá pro nosso... Como, 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 vamos aqui, ó Beleza, já estamos aqui, gente, vamos ver, ó Notícia, durante essa madrugada o Roblox bateu um recorde e caiu seis vezes Parece que tudo já voltou ao normal Essa notícia é de 20 de agosto, né Porque é 20 de agosto, esse vídeo vai estar saindo provavelmente numa segunda, terça-feira, não sei Vamos lá Eu fui no Roblox status Vamos ver aqui o primeiro Esse aqui é referente ao dia 20 e 19 de agosto, ó A equipe está investigando a causa da RIS Beleza, ó, 19 de agosto Uma vez já Identificado Notamos que alguns servidores de back-end estão falhando A equipe está trabalhando na recuperação Duas vezes Ó, terceiro Os serviços relacionados foram recuperados Estamos investigando a causa da RIS Ué, o site foi resolvido, mas a causa... E aí, e aí? Quarta vez, ó O problema é semelhante ao incidente anterior A equipe está investigando e, além disso, tentando resolver o problema Quinta vez Atualizando o status para interrupção parcial Sexta vez Ó, já foi 3, 4, 5, 6 A correção do bacalhau foi implementada Ou seja, seis vezes aqui, ó Seis atualizações diferentes Ó, dia 20 de agosto Meia-noite e nove É... Aí teve o dia 19 Aí foi 19 e 30 da noite 19 e 28 19 e 21 18 e 58 18 e 26 Beleza, agora vamos lá Tá bom, vamos ver o próximo Então, ó A gente tá aqui, ó Agora aqui tá tudo funcionando, né? Tá tudo funcionando normalmente Nos últimos 30 dias, beleza? Isso aqui é do dia 19 Tá, tá, tá a mesma coisa que eu falei lá Aí no dia 18 Teve outro problema No dia 18 teve outro problema Que foi, seja No dia 19 teve um problema Mas no dia anterior também teve problema Pensamos que os jogadores Não conseguem se conectar ao Roblox Via Xbox O problema está sob investigação Soltamos que os jogadores Não conseguem se conectar aos jogos Roblox E Xbox O problema foi identificado E uma correção está em andamento A correção foi implementada Tal, 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 tal Aí você pensa Tá bom, mas beleza Acontece de vez em quando Mas no dia 6 de agosto Também teve problemas com o Roblox E no dia 4 de agosto Também teve problemas com o Roblox Ou seja O espaço de problemas Tá muito curto O espaço de problemas tá muito curto Pronto, vocês estão vendo O texto cortado Que... Por causa do zoom da tela Mas tipo assim Gente O tempo que teve problemas com o Roblox O tempo que teve Tipo assim De problema Problema, problema, problema Foi um espaço Muito curto Muito, muito, muito curto mesmo Tipo assim É Ah, diferença de 2 dias Diferença de 1 semana e meia Diferença de 1 dia Como é que o Roblox O tamanho que é o Roblox Tem tantos problemas assim Tão pouco tempo É algo que tipo assim Não dá pra saber Tipo assim É lamentável mesmo E não é de hoje Que a gente reclama Dos servidores do Roblox Porque a maior parte desses problemas Ou é no site Ou é nos servidores Ou é em... Sei lá o que É tipo assim São problemas que acontecem toda hora Mas tipo assim São corrigidos Mas depois eles voltam Ou quando tipo assim Hoje tem um problema com... No Xbox Aí corrija o problema do Xbox hoje Aí amanhã já tem um problema no site Aí você... Beleza, aí é corrigido Aí tenta corrigir sei lá quantas vezes E é corrigido Aí uma semana depois Tem um novo problema no site Ou seja É recorrente Volta toda hora os problemas A gente sabe que nunca um sistema É... É impossível de dar erro Até porque o evento do Kiss Que foi do Kiss No caso Que zoia O evento do Kiss Também teve problemas no script Mas o Roblox Do tamanho que ele é Eu acredito Que... É... Não devia estar dando problema Tão recorrente assim Mas... Eu acredito Que daqui mais pra frente Né... Os problemas vão começar a ser Muito... Raros Eu espero Eu acredito também Vamos nessa né Roblox tá crescendo Isso que importa Porque... Quanto mais o Roblox crescer Mais vai ser melhor pra gente Né... Vai vir mais jogos E o Roblox aí Incluir novas atualizações E tals e tals e tals O Roblox É muito importante Que cresça Pra vir mais jogos É... Pra vir mais atualizações Pra vir novas melhorias E... Essas coisas Então... Eu acredito Que esses problemas Vão cessar Daqui a um tempo Ou seja Os problemas não vão Não vão ser mais recorrentes E sim Mais raros Mas... Ok né Então o vídeo vai ficando por aqui Gente Muito obrigado Que eu assisti esse vídeo Até o final Se você gostou Lembre-se de deixar o like Nesse vídeo Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Compartilhe com seus amigos Que você me ajuda Pra caramba Fazendo isso Tranquilo? Então muito obrigado Que eu assisti esse vídeo Até o final Valeu Até mais E... Tchau Falou Fui E... Rrrrrrr